Bande Verão está de volta, olha só, férias, aí você vem pra praia curtir aquele calor, aquele sol, mas de repente chove. Criançada em casa, incomodando, a mulher ali pegando no pé, a mulherada vai gostar da dica agora, feira de moda de verão, isso mesmo, vai gastar o dinheiro do marido ou o seu? Vamos lá, olha, é a dica do Bande Verão, essa matéria eu adoro, porque eu vou andando e conversando com as pessoas, então vem comigo que a gente vai invadir aqui a feira de verão. Gente, é moda, tem de tudo aqui, olha, só pra você ter ideia, são mais de 106 lojinhas dessas que vendem de tudo, de lingerie, relógio, óculos, tem de tudo aqui. Vamos ver o que o pessoal tá fazendo, vamos descobrir de onde que é esse povo todo que tá na praia, olha o povo vendendo, vamos entrar aqui na verinha, olha aí, ó, tá querendo pra sua câmera? Tem, tem rosa, ó, Foguinho, essa é pra você, o Foguinho é o nosso cinegrafista, ó, essa é sua. Deixa eu entrar aqui que esse tipo de matéria eu gosto. Opa, uma raquete de tênis, isso é tênis? Olha aí, vem cá, o que que é isso aqui? É o mata-mosca. Mas você vende mata-mosca? Sim. Mas que sacanagem, a mosca não tem nem chance, uma raquetada, e elétrica ainda, ou você mata na força ou você dá um choque, e aí, encosta ali pra eu ver. Não, você liga aqui e ó. Nossa senhora, isso aqui deve ser o paraíso das mulheres. Olha quanta mulher aqui, olha, vem cá, como que é o seu nome, querida? Lourdes Cavalheiro. Lourdes, você tá toda molhada. Ah, tava tomando chuva, né? Daí, mas você não ia vir, ia vir pra cá ou não? Não, assim, ia vir aonde? Não, sim. Sim. Você tava vindo pra cá ou tava na praia? Tava na praia. Ah, entendi, você me deixou confuso, não, sim, sim, não. Tava na praia. Mas agora, me diga uma coisa, você tava na praia, curtindo, daí resolveu vir aqui, vai gastar quanto hoje? Ah, uns quinhentos reais. Mas tá podendo, hein? Mas vamos fazer o seguinte, já que deu entrevista, tá feliz quinhentinho? Tá. Ah, vamos conversar com você, então, me empresta 250 aí? Não, não tem, não. Ah, Lourdes, bom verão pra você, tá? É isso aí, da próxima vez, traz uma sombrinha aqui pra Guarachuva. Tá bom. Vamos lá. Aqui tem um marido que eu encontrei. Olha só, um marido empolgado, vibrante, gostando, deu a carteira e o cartão de crédito pra mulher. Olha a cara de felicidade desse marido. Rapaz, se não fosse essa feira de ponta de estoque aqui, não sei o que seria de nós não, viu? Porque realmente tá muito barato aqui as coisas. Patroa tá aqui, ó, tá comprando tudo que vê. Gosta de comprar, hein? Nunca vi desse jeito. Mas que marido bonzinho, rapaz. Tá gastando, já pegou o talão de cheque, já pegou os cartão. Acredito que vai ter que pegar mais folha de cheque, porque já tá esgotando. Quer dizer que deu chuva, libera e fica aqui na boa, só olhando o movimento. Só aguardando e olhando o movimento aí, apreciando o que tem de melhor aqui na cidade de Guaratuba. Ei, para aí, não se comprometa, você tava indo bem. Não comece a falar que tava apreciando o que eu tava vendo, você tava olhando aqui e não era roupa e mercadoria. As joias, joias preciosas, olha cada coisa bonita que tem aí. É, e andam essas joias. Andam pra lá. A mulher não vai escutar, né? Não, ela tá aqui, acredito que ela não vai ir. Só entre a gente. O jornal, isso aqui é só entre eu, você e a bande, né? Olá, tudo bem? Vamos entrar nesse estande de sapatos femininos. Ô, não fuja de mim. Como que é seu nome? Ó, vem, vem, vem. Como que é seu nome? Alô? Não, moço. Qual é seu nome? Ah! Já derrubou tudo, ela quer fugir. Eu tô derrubando a loja inteira, dá uma olhada. Como que é seu nome? Não, moço. Ô, vamos lá, como que é seu nome? Ela não quer aparecer. Como que é seu nome? Deve tá bom o preço, porque o pessoal tá aproveitando. Como que é seu nome? Meu, Inês. Inês, onde você é, Inês? De Curitiba. De Curitiba? Mas aqui tá muito mais barato que Curitiba, Inês? Tá bem mais barato. É? Agora, é verdade que mulher não pode ver um tumulto ou alguém pegando. Se a mulher escolher esse, me falaram que daí todo mundo vai querer esse, é verdade? Tem que segurar. Qual a gente escolher, tem que segurar. Dá briga aqui? Ah, não, não dá. Mulherada não briga. Não, não briga? Não. Ah, então tá bom. Então eu vou levar esses dois aqui pra mim? Pode ser? Não, não. Tá, mas deixa eu levar esses dois aqui pra mim? Não, não tem jeito. Ó, não tem jeito, não larga. Não. Aí dá briga. Aí dá briga. Ah, então tá bom, Inês. Ó, bando de verão sempre, hein? Esconde isso, rapaz. Tá louco? Para, para. Para, rapaz. Esconde isso. Tá louco? Não pode mostrar do horário essas coisas, rapaz. Mas se comporte. Aí o pessoal tá vendendo, tudo certinho, tudo em cima. Ô, tudo bem? Tudo. Tudo jóia? Tudo. Qual que é o seu nome? Gabriel. Gabriel, dá onde você é, Gabriel? Curitiba. Pinhais. Ah, é? Você gosta do bando de verão? Ó, eu gosto. Legal. Bastante. E tá curtindo aí ou não? Tô, mas tá chovendo, né? Mas olha que legal, cara. Quando tá chovendo, a gente vem pra feira, acompanhar a mãe, irmã, todo mundo fazendo compra. Depende de quanto tem dinheiro, né? Você não tem dinheiro? É, eu não. Minha mãe tem, só que ela não deixa gastar nada. Ou seja, ela só vem olhar e não gasta nada? É isso aí. Dois, dois, três. Que programa legal pra você, né? Ela tá comprando alguma coisa pra ela ou não? Com certeza. Quer dizer, você não pode? Eu não posso. Essas mulheres judinhas da gente, né? Bastante. Porra, brincadeira. Quer dizer que o programa, não pode ficar em casa, não pode ir pra praia. Tem que vir acompanhar a mãe e olhar a roupa feminina? É. Se não é fácil. Cuidar da irmã ainda. Cuidar da irmã? É. Ah, mas pelo menos você tá aqui no bando de verão. É, verdade. É isso aí, virou famoso. É, obrigada. Você me dá um autógrafo? Você me dá um autógrafo? Tá onde? Você tá famoso. Por quê? Você tá no bando de verão. Você é tão famoso assim? Ô, você já virou famoso. Agora as gatinhas vão chegar ali, ó. Vão te pedir autógrafo. Olha ali, ó. Já tão tudo olhando. Olha aqui, ó. Ó, fugiram lá agora. Ficaram envergonhados. Ó, para aí, para aí. Vem comigo, vem comigo. Olha, meninas. Não fujam. Esse é... Ó, não fujam. Vem cá. Esse é o Gabriel. Agora ele é super famoso. Tá aparecendo na televisão. Você já conhecia o Gabriel? Não. Ele é bonito? Não. Não? Nem um pouquinho? Você tem namorado? Não. Você tem namorado? Não. O que vocês acham do Gabriel? Ainda não tá na hora. Ainda não tá na hora? Ah, tá certo, Gabriel. Elas tão fazendo charme, meu irmão. Vocês tão gostando. Elas tão ali olhando e jogando beijinho. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Toca aí, Gabriel. Ó, cuidado. Segurança. Acompanha o Gabriel aí. Vamos acompanhar o Gabriel. Alô? 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 Tudo bem? Tudo. Tá falando com quem? Com a minha irmã. Fala pra ela assim, ó. Como que é o nome dela? Camila. Camila, da onde que ela é? São Paulo. Camila, ó, tô aqui, tô na band. Camila, tô na band. Aê, dá um tchau pra ela ver você na televisão. Aprendeu tudo certinho? Choveu? Vem pra feira. É isso aí. Continua daí. Band Verão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.